oi gente bom dia a todo mundo né Vitor é isso gente ótimo dia para vocês espero que estivessem todos bem que estamos bem graças a Deus hoje gente a gente vamos fazer aqui um vidinho começando Vitor tá limpando a horta olha aqui gente começou a limpar vai limpar aqui também aí você já que tem esse aqui ó só florado mas isso aqui ó inclusive tem até dois já eu botei essa palha aqui para ele não relar né para ele ficar no chão né mãe olha só minha gente o que que tem outro ó dois dois minha gente tá isso aqui é mais pequenininho é isso é mais novo tá tá mais novo é mas ele vai botar mais né vai que rolou ali ó e aí eu queria dar que eu tô pegando então já tá tá agora pior é esse que é mais pequenininho né mas fininho e botou mais ligeiro menos vingado é esse aqui é mais vingada aqui é maior mas não botou a Índia vai eu tá aí né é tomatinho acho tem muito matinho aqui nessa hora viu tem aqui né tem tanto aqui tem aqui aqui para dentro aqui para dentro viu agora a gente tem só limpar aqui né é só limpar ainda olha aí a gente tem como nem limpar não tem muito não tem como não para agora minha gente tem tomatinho hoje é ué para fazer salada é o que mais falta não falta tomatinho aqui nessa aqui na horta viu é é isso aí eu vou fazer aqui uma limpeza na horta mostrar você nossa rotina do dia a dia aqui hoje é e eu tô no bloco para chover vai né mãe tá bom então quando for colocar o machete no fogo com feijão você me chama para mostrar um pouquinho tá aí eu vou ficar aqui na hora agora vamos lá aqui na cozinha pessoal a mãe já fez o fogo e botou o feijão no fogo não foi sim já tem o feijão agora eu vou botar o machete né foi foi só deu esse infelizmente foi assim bom de comer quatro né era mas depois vai ter mais né hoje tem mais isso já tem um bocado pequenininho já os graninhos né agora a gente vai botar o feijão né é que eu acho muito bom assim no feijão eu gosto muito né quando vai me bota assim faz negócio de machichada como eu também bota no feijão né é aí assim eu gosto de macho também que fica bem bom né fica bem bom e o feijão fica com gosto melhor ainda né fica bem gostoso agora vou botar pressão né é deixei cozinhar já botei o chazinho que já pegou o sal fica bem bom já é outro dia que quando a gente tiver muito machiche a gente já faz uma machichada não é isso é isso aí quando tiver muito lá no pezinho agora depois vamos continuar no almoço né tem aqui uma limpezinha na horta pessoal quem tem que comprar não manda para de tomate senão acabar arrancando ele o pezinho pezinho pepino tudo é isso aí olha mas pede tomate é o que eu tenho foto aqui pessoal pede tomate e aí pessoal para continuar o vídeo me mandou vim aqui na horta buscar uns foi de couve para ela fazer um cubo refogado para completar o almoço né tô pegando aqui algumas não sei mas precisa e ela foi muito de cor pessoal e ela foi grande assim vou levar três para se precisar de mais eu venho buscar aqui pertinho para não se precisar foi né pronto pessoal esse foi grande de couve é minha gente voltando aqui com o vídeo já trouxe aqui as cores de couve foi né foi agora quem vai cortar para fazer um couve refogado para acompanhar o almoço né é corte bem fininho assim ó tá fininho assim né isso mesmo né bem fininho aqui melhor aí se fosse quatro foi de couve caso tá meia pouco só ir buscar lá na horta é pertinho né é isso para não tirar a moto e acaba aqui sobrando né e aí e aí e aí e aí e aí o novo também mas tá refletindo a casa no óleo já deu uma refogada agora tá passando no óleo o carinho boi hoje a tarde já arrumou a casa aqui para usar hoje passou pano olha como é que ficou a casa toda cuidado toda zelada e aí sair da minha gente aqui continuando eu gostei porque quando a pessoa pôs ele murcha né é quando refoga né o cubo sempre murcha é quatro foi uma era é mas vai ver o tanto que vai ficar né mas tá bom a gente já tem a base é bom o pedrinho lá também não tem muita foi né dá para tirar só se tirar as novinhas mais é onde tem muito ela de ropera ela tem muita viu ela tem corpo com força tá tão questionando ver que a gente plantou e aí e aí e aí e aí e aí e aí ela é nova né nova faca é que a gente ganhou e aí é essa mãe é que iniciou aqui o processo do couve refogado né é que é assim é minha mãe hoje em dia a gente pode chamar tempero olha aqui o pouco né aham aos pouquinhos aos poucos é mãe é filho eu pensei que ele ia render render muito mãe vai render hum hum dá bem de sal né gente uhum hum 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 couve refogado é bom tanto comer no normal na salada cru como refogado assim né é sempre bom couve é muito bom é muito bom hum 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 é é é hum 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 Pronto minha gente, voltando aqui com o vídeo agora Vamos mostrar como ficou caprichado O almoço que a mãe preparou hoje Oi Vitor Aí hoje tem o almoço bem simplesinho Mas tá uma delícia né Não, tá uma delícia aqui mãe Porque gente, eu gosto muito dessas comidinhas Aí tem olha Eu peguei e fritei essa carne Aí tem um jeito, umas pessoas que não gostam Aliás, eu também, eu só gosto mais de carne cozinhada Aí fritei ovo, cozinhei também Eu cozinhado, ovo frito Já eu não gosto muito Você já gosta mais da carne Eu gosto mais da carne só Eu sou mais dos ovos, frito, cozinhado Aí pronto, o frito, cozinhado A carne e o arroz E o covinho refogado no almoço Aqui ó, covinho refogado E o que tá feijão né Cheio de machixe gente Ó, feijão com machixe O machixe dá um gosto bem bom Feijão pessoal Esse feijão aqui tá uma delícia gente Tá viu Pronto, esse foi o almoço de hoje Muito bem, ficou bem caprichado Tá muito gostoso Viu gente Pra mim ficou nota 10 né O nosso sujeito aqui, nosso sujeito de casa Tudo já é acostumado desse jeito né Ah, esse almoço ficou nota 10 viu Uma delícia aqui né Com certeza né Aí pronto, aí depois Tô pra estar chegando já Pra nós almoçar né Isso aí gente Pra estar chegando Pra gente Estar na mesa e almoçar Não é isso? Se eu almoçar logo Se eu almoço logo pra gravar Tô pensando aqui né Vou ver aqui direitinho Pronto minha gente Tá um dia bem quente Começou nublado Mas tá uma pitura bem forte agora Nosso pé de machixe Cada dia tá crescendo mais Se espalhando Quando tiver uns 10 machixe mais ou menos Eu acho que já dá pra fazer até uma Machichada Aí tira e faz E gravar pra vocês É, mas eu acho que eu vou almoçar logo Porque na terra foi na rainha Aí se não Eu não vou conseguir gravar Aí eu vou almoçar logo Pra poder gravar a mãe E pra ir almoçando Pronto pessoal O pé acabou de chegar Acho que foi? Foi, não cheguei agora Não sei disso Foi Vai continuar a delícia dessa aqui né É Corvozinho refogado Agora aqui É bom É bom viu Corvozinho refogado é Você pode ver aqui a carne aqui Verdade Aí tem ovo cozinhado Tem ovo frito E o carne não Aí hoje tá Bem caprichado né Tá diferente né É Machixe aqui também Tem um pouquinho machixe Mas quando o pé tiver mais Tira mais né Eu só negociando pra botar agora né É Pra dar um trabalho No pé machixe Que é a hora demais É Tá bom Tá meio quente Aqui não fica só no fogo né Tá meio quente Tá meio quente Tá meio quente Tá meio quente Olha Vou botar um tapete nesse dólar aí Com salto a mistura lembra assim é, parei de alas parece uma coisa assim verdade dá uns altinhos o voo está aqui de uma grada o voo está aqui de uma grada o que é a mistura de hoje? foi Nara? foi ela estava cuidando da casa ela estava arrumando a casa, passando pano passando pano eu fico com o meio e ela com a casa não é? é isso ai mãe o bicho vou arrumando um pouco esse ovo feito aqui agora é bom é aqui pessoal está bem variado aqui hoje está viu? está todo o gosto hoje eu frito ovo cozinado corvo refogado e carne de carne frita ai né? é, está tudo de bom hoje oi 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 Mas eu também acho que sou de couve Eu gosto que sou de couve A Tala não gostando nem tudo Comeu até? Comi um pouquinho Delícia né? É bom Olha o machixe Olha o Victor já está sendo bem Já está sendo bem Já está sendo bem Oxem Você já tem fluido Tem muito risco E a gente É uma do costume que não tem né É Eu já estou esquecendo também Eu mostrei e acabei esquecendo do machixe Que eu gosto muito Olha que delícia aí Olha O machizinho aí do terreiro Não lembro que aquele pé do machixe nasceu ali Foi, não sei não também Ninguém prontou o machixe ali Tu lembrou que o machixe foi de boa agora? Lembrei agora, não Não está lembrado não também Quem lembrou? Eu Foi pai Ah Então ele vai comer tudo bem esse machixe Agora aqui gente Ele não perde nem carne Tem esse couve e ovos É, precisa nem carne mesmo né? Está aqui Ah, não estou olhando Hein? Você para que eu fiz a carne? Não estou nem olhando nem para a carne De noite como né? É Não precisa ir natalmente Natal na loja de carne O que é bom demais É bom É bom demais Eu vou pedir a se meia Hum Eu sou grande, grande direita Não é? É Não é? É É É É É bom demais Eu vou pedir a se meia Hum Eu sou grande, grande direita É É É É É Então Esse foi o vídeo de hoje Dessa moçuzinha que me preparou Espero que vocês tenham gostado né? Obrigado por que acompanhou e tchau todo mundo pessoal Até o próximo vídeo a todos Tchau pessoal Então vou convidar esse Se Deus quiser Tchau gente Um abraço Tchau